Música Entramos no ano de 2016 passando por uma fase econômica muito difícil. Agora, mais do que nunca, é hora de poupar. Infelizmente, a grande maioria de nossa população não tem nenhuma reserva financeira. Isso é muito grave. Na verdade, ainda mais grave que isso, de 79 milhões de brasileiros que fazem parte da população economicamente ativa, cerca de 59 milhões viraram o ano, ou seja, começaram o ano de 2016 inadimplentes com seu nome registrado no Serasa, ou seja, estão com dívidas em atraso. A recomendação para quem está inadimplente será sempre renegociar suas dívidas e, principalmente, equilibrar o seu orçamento de forma que se consiga poupar e não só guardar dinheiro. Isso mesmo, pois são conceitos diferentes. Poupar e guardar dinheiro são coisas diferentes. Guardar significa que você está colocando aquele dinheiro em determinado lugar e, logo que você precisa, você pode pegá-lo para atender uma necessidade qualquer que você eventualmente tenha. Se fizer isso, você nunca vai conseguir criar ou construir uma reserva financeira. Aí, então, entra o outro conceito, que não é o de guardar, mas sim o de poupar dinheiro. Poupar implica em três coisas fundamentais que você vai ter que pensar e escrever para sempre para se lembrar. Anote aí. Primeira delas, propósito. Tenha um grande propósito definido em sua vida, uma meta de poupar e criar sua reserva financeira. Tudo na vida começa com um pensamento. Portanto, decida este propósito em sua vida. Segundo, aplicação dos recursos. Pense bem aonde esse recurso será aplicado. Recomendo uma aplicação em uma renda fixa, que hoje, inclusive, está bem atraente às taxas de juros. Quando abrir essa conta, pode chamá-la de conta da felicidade. E faça somente depósitos. Nunca saque dinheiro dela. Na verdade, até esqueça que ela existe. Terceira dica. Disciplina. Separe uma quantia mensal e deposite religiosamente nessa conta que eu disse, conta da felicidade. O mais importante não é poupar muito. A ordem é poupar sempre. E o mais importante ainda disso tudo, é que você vai se habituar a poupar dinheiro. E, consequentemente, ao longo do tempo, formar uma reserva financeira que vai ser fundamental na realização de todo e qualquer sonho e objetivo que você tenha na sua vida. O seu futuro agradece. Pense nisso. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E, como sempre digo, vamos em frente.